Fala galera do YouTube, mais um conteúdo inédito de Excel aqui na área e hoje a gente vai aprender um tema muito bacana que é como contar com condições ou somar com condições. Então, por exemplo, quero contar as vendas que foram feitas em um determinado mês e um determinado ano, ou então quero somar o valor de vendas de todo mundo que é do sexo feminino e mora no Rio de Janeiro, enfim, a gente vai contar e somar com várias condições. E aí, obviamente, você vai precisar dessa planilha aqui para praticar, então aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar um link para fazer o download desse vídeo, então antes de a gente começar para fechar, não esquece de se inscrever no canal e vai ter um sininho aí que te avisa sempre que tem conteúdo novo de Excel, de VBI e de Power BI e não esquece de deixar o seu like que ajuda muito a divulgar mais o nosso conteúdo e já deixa o seu comentário com o tema que você quer aprender na próxima aula de Excel que a gente sempre vai olhando os comentários e vai gravando para vocês, beleza? Então esse vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Basicamente eu tenho duas abas, na primeira aba a gente vai usar a fórmula que a gente chama de Conte 6, Conte.6. O que ela faz? Ela basicamente conta para a gente alguns valores na lista, só que com determinadas condições, beleza? E na segunda aba a gente vai usar a fórmula Soma 6 para aprender a somar com várias condições. Então, só para a gente dar uma olhada aqui nessa primeira planilha que a gente tem. Eu tenho aqui vendas, então eu tenho lá a data que foi feita aquela venda, beleza? Qual foi o funcionário que fez aquela venda, o vendedor, qual foi a marca do produto vendido e o valor total da venda em reais, tudo bem? E aí o meu objetivo aqui dentro dessa aba é o seguinte, eu quero saber o número de vendas de acordo com um funcionário específico, de acordo com uma marca específica. Então, por exemplo, aqui eu quero contar todas as vendas que a Vitória fez dos produtos que são da marca A. Então, qual que seria o meu trabalho? Basicamente, eu teria que olhar aqui nas colunas B e na coluna C todas as informações que são vendas da Vitória, da coluna A, tudo bem? Então, basicamente eu teria que procurar aqui tudo que for Vitória da coluna A, Vitória da coluna A e contar 1 por 1, tudo bem? Só que obviamente a gente não vai ficar contando 1 por 1, a gente vai usar uma fórmula que vai fazer isso para a gente. E a fórmula que conta para a gente com vários critérios é a fórmula CONTE 6, tudo bem? Então é ela que a gente vai começar usando agora. Então vamos lá, vou chegar aqui na minha célula G3 e vou colocar essa fórmula igual a CONTE 6. A CONTE 6, ela é abreviada, então fica CONTE.6, beleza? Então para selecionar ela, desce aqui com a setinha do mouse e dá o TAB que ele vai abrir a fórmula aqui para você. E aí agora a ideia é a seguinte, se eu quero contar toda a quantidade de vendas que foi feita pela Vitória da marca A, dos produtos da marca A, duas coisas que vou ter que preencher. Vou ter que falar a coluna B, que são os funcionários, e qual é o funcionário que eu estou analisando que é a Vitória, e depois eu vou ter que falar a coluna C das marcas e qual marca que eu quero analisar, que no caso vai ser a marca A, tudo bem? Beleza, então vamos agora para a prática. A primeira coisa que a fórmula pede para a gente é o seguinte, intervalo do primeiro critério. E aí o que significa esse intervalo do primeiro critério? Basicamente significa o seguinte, qual é a coluna que tem os valores que eu quero contar, tudo bem? E no caso vão ter duas colunas, vai ter a coluna de funcionários e a coluna de marcas. Só que no caso aqui vamos seguir alguma ordem, beleza? Tanto faz se eu vou selecionar primeiro o funcionário ou primeiro a marca, mas vamos da esquerda para a direita só para ficar um negócio que faça sentido, tudo bem? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai ter que preencher é o seguinte, eu quero que na coluna B ele olhe todos os nomes e me retorne só os funcionários que são Vitória, beleza? Que ele conte para mim os funcionários que são Vitória. Então o primeiro intervalo de critério que ele está pedindo, ou seja, a primeira coluna que eu tenho que selecionar é a coluna B que tem todos os funcionários, tudo bem? Para passar para a próxima informação da fórmula, ponto e vírgula. Agora ele está perguntando o seguinte, na coluna B qual é o funcionário que eu estou procurando, qual é o funcionário que eu quero contar a quantidade de vendas? No caso vai ser o funcionário Vitória, tudo bem? Só que eu tenho duas formas de preencher o Vitória. A primeira forma é chegar aqui entre aspas e escrever Vitória, beleza? Entre aspas. Ou a segunda opção é basicamente selecionar a Vitória que está escrita aqui em cima na célula G1. E qual das duas é melhor? Pensa aí rapidinho. A melhor de forma geral vai ser selecionar a célula G1 que tem o nome da Vitória. Ah, mas por que, Alô? Porque toda vez que eu mudar a informação que está na célula G1, a fórmula vai se atualizar automaticamente. Então se na célula G1 que está escrito Vitória eu mudar para Letícia, ou para Mike, ou para Tainá, automaticamente a minha fórmula já vai recalcular para o vendedor que tiver escrito ali dentro, tudo bem? Se eu chegar aqui e escrever Vitória entre aspas, vai sempre procurar só as vendas da Vitória, beleza? Então sempre que você for fazer uma fórmula, evita ficar escrevendo os valores de forma manual. pessoal, seleciona uma célula que você pode alterar essa informação de uma forma muito mais simples, tudo bem? Show de bola. Então falei que eu quero, dentre os valores da coluna B, que ele conte para mim, todos que são Vitória, tudo bem? Só que eu não quero que ele conte todas as vendas da Vitória simplesmente. Eu quero que ele conte todas as vendas da Vitória desde que a marca seja marca A, tudo bem? Então ponto e vírgula. Agora eu tenho que falar para ele qual é o segundo critério. O segundo critério vai ser, dentre todas as marcas que as pessoas venderam, eu quero contar só da marca A, tudo bem? Das vendas da Vitória eu quero só a marca A. Então vamos lá, a primeira coisa que ele pede é o seguinte, intervalo do segundo critério. O que significa isso? Qual é a coluna que tem o meu segundo critério? Se o meu segundo critério é, eu quero procurar pela marca A, qual é a coluna que tem esses valores? Qual é a coluna que tem as marcas? No caso é a coluna C, tudo bem? Então clica lá na coluna C, que ele já selecionou aqui para a gente. Show de bola. Então ponto e vírgula. Agora eu falei para ele que eu vou pesquisar o valor na coluna C e eu vou querer contar. Agora, dentre todas as marcas que estão na coluna C, qual é a marca que tem os valores que eu quero contar? Eu quero contar os valores da marca A. Então de novo, tenho duas opções. Ou escrever marca A, entre aspas, tudo bem? Ou selecionar o valor da célula G2 que tem a marca A. O que é melhor? Selecionar o valor da célula, que se eu quiser mudar a marca que eu estou analisando, é só chegar aqui na célula e alterar o valor que está escrito. Tudo bem? Então beleza. Então eu falei para ele o seguinte aqui na minha fórmula só para a gente recapitular rapidinho. Falei para ele o seguinte, ele vai olhar as colunas B e C e ele vai contar para mim. Na coluna B, todos os valores que são vitória, beleza? Que é a célula G1. E na coluna C ele vai contar todos os valores que são da marca A. E para ele fazer essa contagem, ele só vai contar se ele encontrar vitória na coluna B e a marca A na coluna C. Tudo bem? Ele só vai contar se atender os dois critérios ao mesmo tempo. Então, só para a gente entender rapidinho. Por exemplo, aqui no dia 8 de 1 de 2020 eu tive uma venda da vitória. Só que essa venda não foi da marca A, foi da marca D. Então será que ele vai levar em consideração essa venda do dia 8 na contagem? Não. Por quê? Porque para levar em consideração a venda, eu falei para ele o seguinte, que são dois critérios. O funcionário tem que ser vitória e a marca tem que ser A. Beleza? Então ele só vai olhar as vendas, só vai contar as vendas se forem ao mesmo tempo, beleza? Na mesma linha da tabela, tiverem essas duas informações. Esses dois critérios que são o funcionário tem que ser vitória e a marca tem que ser A. Beleza? Então vamos chegar aqui na nossa fórmula, lá no final, fechar o parênteses e apertar o Enter. Então basicamente o que ele está me falando aqui é o seguinte, eu tenho seis vendas que são ao mesmo tempo do funcionário vitória e da marca A. Tudo bem? E aí automaticamente, se eu quiser fazer uma outra análise, basta eu chegar aqui nas células G1 e na célula G2 e mudar o valor que eu estou analisando. Por quê? Porque como na fórmula eu selecionei essas duas células, G1 e G2, para eu trocar a análise que eu quero fazer, por exemplo, trocar o vendedor ou trocar a marca, é muito simples. Posso chegar aqui na marca, ah, não quero mais ver as vendas da vitória da marca A, eu quero ver as vendas da vitória da marca B. Então se eu chegar aqui, mudar para a marca B, que automaticamente ele vai recalcular a minha fórmula. Então ele está falando o seguinte, as vendas que a vitória fez da marca B foram exatamente 11. Show? Se eu quiser mudar aqui de funcionário, posso clicar aqui na listinha e vou selecionar outro nome, vou selecionar o Luan. Então o Luan da marca B fez sete vendas. Agora se eu quiser analisar as vendas do Luan da marca A, vou só trocar aqui para a marca A, que ele automaticamente já falou, as vendas do Luan da marca A foram 9 vendas ao todo, tranquilo? Então repara que como fica simples a gente fazer essa análise e trocar as informações que a gente quer analisar de uma forma muito simples, beleza? Então agora que a gente já conseguiu pegar essa lógica da fórmula CONT6, a gente vai para a próxima aba e a gente vai usar a fórmula SOMA6 para somar com vários critérios. Então vou pular aqui para essa segunda aba, tudo bem? E agora nessa aba a gente vai fazer uma análise um pouquinho diferente, vamos lá. Eu tenho aqui os meses, os anos e os faturamentos, tudo bem? Então eu tenho lá, em janeiro de 2019, a empresa faturou 58 mil reais. Em fevereiro de 2019, a empresa faturou 60 mil reais e muito, tranquilo? Vamos lá. Então por exemplo, aqui na célula F3, eu vou querer aqui no caso, para começar a saber qual foi o faturamento de janeiro de 2019, tudo bem? Então tudo que na coluna A for janeiro e na coluna B for 2019, ele vai somar os valores para mim de faturamento, beleza? Então como eu quero somar alguns valores de faturamento com vários critérios, que são dois critérios, o mês e o ano, eu vou ter que usar a fórmula SOMA6 que faz isso para mim, tudo bem? Então vou chegar aqui e colocar igual a SOMA6, tranquilo? SOMA6, o SOMA6 não tem um ponto no final, não tem um ponto no meio, porque basicamente ele não está sendo abreviado, tudo bem? Então o CONT tem CONT.6, o SOMA6 é direto, não tem abreviação, não tem ponto nenhum. Então vamos lá, aqui quando eu abro a fórmula SOMA6, a primeira coisa que ele pede é o seguinte, qual é o intervalo, ou seja, qual é a coluna que tem os valores, os números que eu vou querer somar no final das contas? O que eu quero somar é o valor de vendas, o valor de faturamento, tudo bem? Então a primeira coisa que eu vou ter que preencher aqui é o intervalo SOMA, ou seja, a coluna que tem os valores, os números que eu vou querer somar, é justamente a coluna C, beleza? Então a coluna C vai ser o meu intervalo de soma, ponto e vírgula, intervalo do critério 1. Vamos lá, a gente tem dois critérios aqui, eu quero que o mês seja janeiro e o ano seja 2019. Tanto faz a ordem que eu vou fazer, posso começar pelo ano ou posso começar pelo mês, mas só para a gente ficar organizado, eu sempre sugiro você fazer da esquerda para a direita, tudo bem? Não faz diferença nenhuma, é só questão de organização mesmo. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo mês, depois a gente parte para o ano. Intervalo do critério 1, lembrando o que é isso? Sempre que você lê essa palavra intervalo, você pode entender como coluna, beleza? Então intervalo do critério 1, qual é a coluna que tem os valores que eu quero analisar? Eu quero o mês de janeiro, então qual é a coluna que tem todos os meses? Coluna A, então coluna A, ponto e vírgula. Na coluna A que tem todos os meses, qual é o mês que eu quero analisar, qual é o mês que eu quero somar o faturamento? É o mês de janeiro, então para selecionar janeiro, vou selecionar da célula F1. E aí lembra, por que eu seleciono da célula F1 ao invés de escrever janeiro entre aspas? Porque selecionando a célula F1, eu posso mudar o mês que eu estou analisando que ele vai somar o faturamento de uma forma muito rápida, show de bola. Então ele vai na coluna A procurar os meses que são janeiro, ponto e vírgula. Só que eu não quero os meses de janeiro para todos os anos, eu quero os meses de janeiro só para o ano de 2019. Então depois do ponto e vírgula é o seguinte, ele pede para eu preencher o intervalo do segundo critério. O meu segundo critério é o ano que eu quero analisar é 2019. Então ele está perguntando aqui basicamente o seguinte, qual é a coluna que tem os valores que eu quero analisar, que eu quero que tenha o meu critério. Então se eu estou analisando o ano de 2019, qual é a coluna que tem todos os anos? É a coluna B que é a coluna de ano, tudo bem? Ponto e vírgula. Na coluna B que tem todos os anos, qual é o ano que eu quero analisar é 2019, beleza? Então cliquei aqui na célula F2 que tem o ano de 2019. Então basicamente falei para o Excel o seguinte, Excel, eu quero que você procure para mim na coluna A todos os meses que foram em janeiro e na coluna B todos os anos que foram em 2019. E aí sempre que você encontrar o mês de janeiro no ano de 2019, eu quero que você some para mim o faturamento que está na coluna C. Então lembra, a primeira coisa que a gente preencheu foi a coluna C que tinha os valores que eu vou querer somar. Então sempre que eu atender a esses dois critérios, sempre que ele encontrar o mês de janeiro e sempre que ele encontrar o ano de 2019, ao mesmo tempo, ele vai somar os valores de faturamento, tudo bem? Então para fechar nossa fórmula, é só chegar aqui no final, fechar o parênteses e apertar o Enter. Então está lá, aqui no caso da nossa planilha, eu só tenho uma informação, só tenho um faturamento que é de janeiro de 2019, tudo bem? Não tenho mais nenhum, então por isso que ele já deu 58 mil. Se eu tivesse mais alguma informação de janeiro de 2019, ele ia somar todas elas para mim. Então por exemplo, imagina que esse segundo faturamento também fosse de janeiro. Então se eu chegasse aqui e escrevesse janeiro, o que ele ia fazer? Repare que até ficou essas hashtags aqui, até propaganda nossa da hashtag treinamentos, uma brincadeirinha só, mas quando ficam essas hashtags é só porque o tamanho da coluna está muito pequeno. Então entre as colunas F e G, é só clicar lá, duas vezes que ele vai aumentar o tamanho da coluna. Então só para a gente entender o seguinte, agora que eu dei uma adaptada na minha planilha, eu coloquei duas informações de janeiro, o que aconteceu? Automaticamente ele somou para mim todos os faturamentos que são do mês de janeiro e do ano de 2019. Então no caso eu só tenho duas informações na minha tabela que são do mês de janeiro e ao mesmo tempo do ano de 2019, que são justamente essas duas primeiras linhas aqui, tudo bem? E aí se eu somar 58 mais 60 mil, repare que até aqui embaixo aparece para mim a soma que é 119.551, que é exatamente o resultado que está aqui, tudo bem? Então sempre que ele encontrar na coluna A o mês que eu escolhi e na coluna B o ano que eu escolhi, ele vai somar os faturamentos para mim, tudo bem? Eu vou voltar aqui para fevereiro só para deixar a planilha do jeito que ela estava antes. E lembra, é muito fácil da gente chegar agora e mudar a análise que a gente quer fazer. Então aqui se eu quiser o faturamento de fevereiro ou de março de 2019, por exemplo, é só chegar aqui, clicar e mudar para março que ele já atualiza a fórmula automaticamente. Se eu quiser os faturamentos de março de 2020, é só chegar aqui e mudar para 2020 que ele já vai alterar para mim automaticamente, tudo bem? Então com essas duas formulazinhas, conte 6 e soma 6, você já consegue fazer muitas e muitas análises de uma forma muito simples e análises super dinâmicas que se atualizam quando você altera as informações da sua planilha, beleza? Então espero muito que você tenha curtido o conteúdo aí da aula de hoje. Lembra de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito, que toda terça, quinta, sexta e domingo tem mais conteúdo de Excel, de VBI, de Power BI de graça para você. E aí só para você não parar de aprender por aqui, para você continuar aprendendo mais, já que a gente está vendo um conteúdo aqui de Excel intermediário, que são essas fórmulas conte 6 e soma 6, eu vou deixar aqui uma playlist de Excel intermediário com vários vídeos para você aprender ainda mais e começar a dominar de vez o Excel, beleza? E para você aprender ainda mais, eu vou deixar um mini curso gratuito sobre fórmulas de texto. Então tudo o que você precisa saber para dominar todas as fórmulas de texto mais importantes do Excel, vou deixar um mini curso disponível e vai aparecer perto da minha cara, beleza? Então não pare nesse vídeo, continue aprendendo mais, que tem muito conteúdo gratuito para você ficar um merlin, um fera no Excel, beleza? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.